Foram abertas as inscrições para a 12ª Corrida da Independência, que acontecerá de hoje, do dia 16 de agosto até o dia 25, ou até enquanto durarem as inscrições, que são o número de vagas 800. Quero também informar que a retirada dos chips da numeração será no dia 8 e 9 de setembro, das 9 às 16 horas, no ginásio de esportes Nelson Rieger. Teremos algumas modificações, algumas melhorias, entre elas nós vamos fechar aqui o Lago Municipal, onde a largada e a chegada será aqui, neste local, como também entrega de certificados a todos os participantes, como medalhas também a todos os participantes, e premiação de troféu para o primeiro ao quinto lugar, tanto no geral quanto na própria categoria. Então é a Secretaria Municipal de Esportes e a Prefeitura de Araras fazendo melhorias também em eventos de corrida de rua.